O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está aparentemente tranquilo quanto ao seu pedido de prisão no Superior Tribunal Militar, feito pelo ex-juiz Wilson Kuresawa. Moraes disse a Aliados que a petição é inconstitucional, já que apenas o próprio STF poderia julgar o ministro da mais alta corte do país. Seus colegas de tribunal, ministros do STF, tratam o pedido de prisão com total irrelevância e entendem que o ex-juiz buscou apenas a autopromoção. Polêmico, Kuresawa coleciona alguns episódios inusitados, dentre eles a ação movida contra o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, porque o jornalista estaria incentivando o suicídio ao divulgar a vacinação infantil contra a Covid-19. O comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, determinou a entrega de fichas de apuração de transgressão para todos os militares que assinaram uma carta de teor político contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com informações da coluna Radar da revista Veja, todos os envolvidos devem sofrer punição em razão do ato político. Fonte de dentro do Exército ainda disseram à coluna que não há chances de uma intervenção ocorrer. A carta trazia críticas ao Poder Judiciário e endosso aos atos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro diante de quartéis espalhados pelo Brasil, segundo a Folha de São Paulo. O tema e possíveis punições foram debatidos em reunião do Alto Comando do Exército no último dia 29. Após pegar a todos de surpresa anunciando sua despedida do altar durante o culto deste domingo na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, o pastor Márcio Valadão publicou um pronunciamento oficial nas redes sociais na manhã desta segunda-feira. O religioso recordou brevemente sua trajetória de 50 anos e aproveitou para anunciar seus sucessores no ministério. De acordo com o Patriarca dos Valadão, o Comando da Lagoinha Global, que conta com mais de 700 igrejas em todo o mundo, passará para seu filho, o pastor André Valadão, que até então ocupava o posto de vice-presidente. Pastor Márcio frisou que sua aposentadoria não é com relação à sua missão, que, segundo ele, é até o último fôlego de vida. O Hospital Albert Einstein emitiu um novo boletim médico atualizando o estado de saúde de Pelé. O ex-jogador, de 82 anos, está internado em São Paulo desde o último dia 29 de novembro, quando deu entrada na unidade de saúde para reavaliar a quimioterapia contra o tumor de cólon metastático contra o qual vem lutando. De acordo com a equipe médica, Pelé segue apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Ele está sendo tratado com antibióticos. O rei do futebol também continua em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis. Não há previsão de alta para o paciente. O camisa 10 da seleção brasileira Neymar Jr. publicou neste domingo uma carta aberta ao treinador Tite após a derrota no Catar. No texto, ele confessa que antes de trabalharem juntos, ambos nutriam certa antipatia pelo outro, mas que hoje ele o considera um dos melhores treinadores que já teve e uma pessoa ainda melhor. Ele prosseguiu agradecendo por todos os ensinamentos que o treinador lhe deixou e prometeu que sempre o irá exaltar. O atacante declarou que Tite merecia ser coroado com essa Copa.